Fala, galera! Eu sou o Rafael Maiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Estamos aqui no Bob's de novo. É, de novo. Em comemoração do aniversário da cidade de São Paulo, o Bob's acaba de lançar um sanduíche de mortadela. É, belo, mortadela. Clássico paulistano esse sanduíche de mortadela, só que agora na releitura, pela visão aí do Bob's. Então, nesse vídeo aqui hoje, a gente vai experimentar esse sanduíche, a gente vai falar sobre preço, vai falar se tem a ver com São Paulo e também se ele é gostoso. Então, assista esse vídeo até o final pra você não perder nenhuma dessas informações. Não esquece de se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo. Lembre-se que aqui a gente tem gastronomia de todos os tipos. E não só isso, cara. Já clica aí no curtir, porque se você tá assistindo esse vídeo até agora, o mínimo que você pode fazer é clicar no curtir, né? Então, clica aí no curtir e bora provar esse sanduichão maravilhoso, ou não sei, talvez vamos ver. Taca a vinheta aí. Bom, galera, é isso aí. Então, pra comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, o Bob's lançou aí o seu sanduíche de mortadela. Muitos já sabem que outras redes de fast food tentaram fazer isso. Não foi muito legal, que nem esse vídeo aqui do McDonald's que vocês vão assistir, ó. Vou deixar o link aqui em cima. Mas agora o Bob's, pelo menos o que eu tô vendo é que ele acertou um pouquinho em algumas coisas. Vocês estão vendo aí a imagem que tá em todos os Bob's, só lembrando que esse combo vai ficar disponível do dia 17 de janeiro até dia 30 de janeiro, tá? 31 de janeiro, 31 de janeiro, 31 de janeiro. Então, se você quer provar essa belezinha aqui, vai e corre até o Bob's, tá? Preços, galera. Esse sanduíche, o combo dele sai por R$ 29,90. Lembrando que esse combo vem refrigerante, refil, sanduíche e batata média, tá? R$ 29,90 e só o sanduíche R$ 23,90. Óbvio que não vale a pena comprar só o sanduíche, até porque se fosse só o sanduíche seria muito caro, tá? Mas, galera, chega de enrolação. Vamos dar uma olhada aqui nesse sanduichão. O que que vem nele, galera? É o seguinte. Três fatias de queijo do Bob's. Vem no pão, que eles chamam aí de italiano, tá? Que é, meu, é tipo um... É um pão meio ciabata, assim, meio murchinho, mas parece interessante. Ele até, ó, dá pra vocês verem aqui a casca dele, ó. Ela é um pouquinho diferente, ó, tá vendo? É meio diferentinho, ele é bem macio. E aí o Bob's acertou muito, porque eles fizeram com o mortadela Serati. Já expliquei sobre a história do Serati lá no vídeo do McDonald's que eu falei pra vocês. Mas, pra que vocês entendam, o Serati foi um dos imigrantes italianos que veio aqui pra São Paulo e abriu a, sei lá, a fábrica, o que seja dele. E ela foi crescendo e surgindo, a marca foi nascendo, se expandindo aqui em São Paulo. Então, tem muito a ver. Diferentemente, por exemplo, de o McDonald's, que na época fez o sanduíche deles com mortadela sadia. Não, tudo bem, pode ser brasileiro e tal, mas se é um negócio de aniversário de São Paulo, tem que ser feito com o Serati, tá? Na minha visão, claro, qualquer mortadela vai representar, sim. Mas, se você quer ser perfeito nesse seu contexto, nessa sua montagem de uma proposta, de uma homenagem a São Paulo, você tem que pesquisar tudo direito, né? Então, o Bob's pesquisou e eles estão fazendo com o Serati. Bom, mas, além disso, além dessas três fatias de queijo, além desse pão, ele vem com seis fatias de mortadela Serati, tá? Como eu tava falando pra vocês. E outra coisa, uma grande diferença, o McDonald's fez o sanduíche ser gelado, cara. Gelado, era frio. Não! A gente até come pouco mortadela frio, normal, mas o classiqueira de São Paulo é assim, cara. É feito na chapa mortadela, cara. Ela fica quentinha, assim, ó, fininha, várias camadas. É diferente, é diferente. Mortadela quente, mortadela fria, são coisas diferentes. Mas chega de enrolação, vamos provar esse lanchão, vamos ver se ele é gostoso, beleza? Que molestozinho, ó. Ó aqui, galera. Bonitinho ele por dentro, né? Ah, mas eu esqueci de um detalhe, tá? Pensando e considerando os puristas, esse sanduíche foi desenvolvido com o molho Big Bob dentro. Eu acho que é interessante, é uma assinatura do Bob's. Porém, o Bob's foi inteligente novamente. O Bob's tá de parabéns, tá? Tá de parabéns. Quem aí cria o sanduíche está de parabéns. Parabéns, cara. Vocês estão fazendo coisas muito interessantes nesses últimos tempos. O que eles pensaram? Eles mandaram mensagem pro pessoal do Bob's e falaram, ó, não sirva mais o molho dentro. Sirva ele à parte. Então, o molho Big Bob já vem meio que junto. Apesar de ter refil de molho no Bob's, né? Acho que não faz tanta diferença. Mas já é recomendado, ele já vem junto aí quando você compra o à parte, tá? O molho Big Bob. Então vamos chutear pra ver como fica essa mescla maluca aqui. Fica bom, mas eu prefiro sem, sendo muito honesto. Gostosinho, viu? Galera, que lanchinho gostoso, viu? Claro, dá pra comer um stress fácil, tá? Fácil. Mas é muito bom. Muito gostosinho. Adorei. Adorei, adorei, adorei. E assim, a gente tem que ser um pouco razoável nessa review. Por quê? Primeiro que é uma coisa bem pontual, vai durar só 15 dias, beleza. Mas, normalmente, um hambúrguer bovino, né? Uma carne bovina, ele teria que ser mais caro que esse sanduíche. Onde eu quero chegar a isso? É o preço dele. R$29,90 é caro, tá? É caro. Apesar de que se for levar em consideração o combo em si, não é tão caro. Mas, refrigerante em repil, batata média, mais ele, legal. Pra uma pessoa magra, vai alimentar tranquilo, tá? Até podendo tomar conta de refrigerante se quiser, então... Mas, num contexto geral, ele é um pouco mais caro. E aí, a gente tem que fazer esse balanço. Por quê? Mortadela normal, beleza. Uma mortadela amarga, até ouro perdigão, você vai conseguir pagar um pouco mais barato. A mortadela Serat, ela é o dobro de custo. Ela é o dobro de preço. Então, ela acaba sendo mais caro. Sendo muito honesto, velho, até mais caro. O quilo da mortadela Serat, não sei a preço de custo, mas a preço de mercado, ela é mais caro do que algumas carnes, pra você ter uma ideia. Então, carnes que você pode fazer hambúrguer, a mortadela Serat é mais cara. Quem não conhece mortadela Serat de outros estados aí, tenta provar um dia, cara. Vale a pena, mas tem que provar grandona, tá? Essa pequena, não acho que ela passa 100% aquela experiência da mortadela Serat. Ela é ótima, mas aquela grandona é show de bola, não tem o que falar. Nem se compara comer isso daqui quente do que comer isso frio. O frio não combinou nada, velho. Esse aqui quente tá animal, tá? Tá animal. Mas também tem o que ser honesto com vocês. Isso aqui é muito mais cara de um café da manhã. Tipo, o cara é muito mais feliz de comer isso de café da manhã. Sei lá se o Bob poderia ser visto de café da manhã fixo no cardápio. Mas isso no café da manhã seria sensacional. É bom, batata frita nem tanto, mas isso aqui sim. E eu não acho ele tanto com cara de almoço. Mas vale a pena provar, isso eu não tenho dúvida, tá? Ficou bem gostosinho. E ó, vou te falar, até com o molho Big Bob fica bom, tá? Eu prefiro 100%, mas até com ele fica legal. Acho que foi uma assina... Eles foram muito espertos em tirar. Foi uma assinatura inteligente. Tá aqui nossa marca, tá aqui nossa assinatura. Apesar do Bob ser muito mais carioca do que o paulista. Eu acho que ficou tudo show, assim. Ficou tudo de muito bom gosto. Sem forçar a barra. Eu acho que é esse que eu fui o mais inteligente. O Bob poderia ter feito uma coisa que eu acho que deixaria esse sanduíche melhor. Que ele viesse naquele pão que antigamente vinham os... Os sanduíches especiais do Bob. Aquele parmefrango, parmegiana de frango. E outros que vêm com aquele pão semi-italiano, que ele é meio crocante. Daria mais ainda a imersão, a experiência de estar comendo um sanduíche de mortadela de São Paulo, tá? Ficaria mais gostoso e mais imersivo. Então, galera, a minha nota aqui para esse sanduíche de mortadela do Bob, que é muito bom ainda assim. Vai ser nove. Tá incrível. Gostoso. Bem pensado. É de mais produtos assim que a gente precisa, Bob. Por favor, traga mais coisas assim. Muito diferente do que o McDonald's fez, de trazer aquela coisa de qualquer jeito. Só para falar o que fez, o Bob mandou muito bem. Ele pensou para fazer esse negócio aqui. Então, Bob, parabéns. É isso aí. Notar nove para ele estar de ótimo tamanho. Da próxima vez, testem esse sanduíche com aquele pão cascudinho de vocês, que vai ficar incrível. Quero ver o ano que vem, hein, Bob. É isso aí. Galera, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar dois vídeos aqui para vocês assistirem. É isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.